Oi, eu sou a Lu e hoje nós não vamos pintar. É que eu gosto de refletir nessa época do ano, ano que aconteceram coisas boas e coisas más. Me permite, me acompanhe numa pequena reflexão por essa época do Natal. A cada vez mais eu ouço pessoas falando que não gosto do Natal, por muitas razões. Mas afinal, o que é o Natal? Ah Lu, todo mundo sabe, Natal é o nascimento de Jesus. A palavra Natal significa nascimento, natalidade. Assim como não existe Natal sem o nascimento, aniversário sem aniversariante, não existe Natal sem Jesus. Cada vez mais Jesus vem sendo retirado do nosso Natal. Eu não estou falando daquele Jesus bebezinho, bonitinho que fica lá no presépio. Eu estou falando do Jesus, homem, Deus. Então quem é Jesus? A Bíblia diz aqui em João, capítulo 3, versículo 17, o seguinte, porque Deus enviou seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Natal com Jesus é amor, porque ele demonstrou isso ao morrer na cruz por mim e por você. Natal com Jesus é esperança, porque quando cremos nas suas promessas, temos esperança de um futuro melhor. Natal com Jesus é paz, porque quando aceitamos o perdão que ele nos oferece, a nossa alma sossega. Amor, esperança e paz. Isso é o que eu desejo para todos vocês nesse novo ano que se inicia. E quanto ao canal Só Nalu Pinturas, ele cresceu bastante. Também nós trabalhamos bastante, fizemos o nosso melhor. Muita gente virou super fã. Muita gente tem nos apoiado financeiramente. E a todos vocês que deram o seu like, que se inscreveram, que ativaram o sininho e que me apoiaram, toda a nossa gratidão. E eu, a Lu que te ensino, o Jonatas, meu filho que grava e edita, desejamos a você um Natal com muito amor de Deus, por causa de Jesus. Muita esperança no coração, em Jesus. E toda a paz que é possível obter através de Jesus. e finalizamos este ano com nosso coração cheinho de gratidão. Um Feliz Natal e um ano novo muito bom para todos vocês, de coração.